Fies de Nossa Senhora Aparecida lotam Praça da Semig durante celebração de missa em homenagem à padroeira. Turismo religioso é um dos segmentos que mais cresce no país. E ainda, disposição mostra aos mineiros um pouco da cultura da Noruega. Estes são os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. Centenas de fiéis se reuniram na Praça da Semig em contagem para celebrar o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Conceição Aparecida. A santa, encontrada em terras brasileiras, é um dos mais fortes exemplos de devoção mariana. A procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, réplica que veio do Santuário da Padroeira em São Paulo, deu início à celebração eucarística. Viva Nossa Senhora! O Bispo Auxiliar da Arquidiocese disse que a mensagem da Igreja neste 12 de outubro é um pedido de um mundo com mais amor e paz. Nós nem precisamos falar muito do que significa para o nosso povo brasileiro a imagem de Nossa Senhora Aparecida, principalmente pela característica de ser uma imagem encontrada por pessoas simples, por pescadores que estavam trabalhando. E nessa descoberta, nesse encontro, trouxeram para nós a devoção que foi tão bem assumida pelo nosso povo. Celita participa da missa aqui na Praça da Semig há 18 anos. Ela veio agradecer pelo dom da vida. Minha mãe teve dificuldade para ter a minha pessoa, então ela me entregou a Nossa Senhora Aparecida sem eu saber que ela teve esse problema. A celebração reuniu padres da região episcopal Nossa Senhora Aparecida e cerca de mil fiéis de Contagem e Belo Horizonte. Desde pequenininha eu já conheço a Nossa Senhora Aparecida pela minha mãe, né? Agora eu só tenho que agradecer. A Nossa Senhora Aparecida é nossa mãe, mãe de Jesus e nossa mãe, a padroeira do Brasil, não é? Nós temos que ter esse carinho todo com ela. Música Com apenas um ano de funcionamento, a pastoral social da comunidade Nossa Senhora da Conceição já tem muito do que se orgulhar. São diversos projetos, mas um deles chama a atenção. A nossa equipe foi até lá conhecer. Confira. Movimentos coreografados. E olha que ainda nem era aula de dança. Esse pessoal aí queria mesmo é melhorar o condicionamento físico. E de quebra, quem sabe, até perder uns quilinhos. Além de melhorar o condicionamento físico e também preparo físico também, né? A gente não tinha essa oportunidade aqui. Depois que surgiu, eu acho que foi muito bom. Porque aqui nós temos a nossa professora, ela é ótima. Nós temos o alongamento, exercício físico e está sendo muito bom. Ótimo. Fosse todo dia que era bom. A gente sente bem, sente até mais jovem. A atividade física é um dos cursos oferecidos por aqui. E o pessoal é bem animado, viu? Esse ritmo todo dura quase uma hora. Melhorar mais, mais energia. Quanto mais, melhor. Gosto. Eu gosto que ela tenha amizade, né? A gente sente bem, né? Só que sai um pouquinho de casa. Agora sim, chegou a hora de mexer o esqueleto. A carinha de alegria e os pés agitados contrastam com os movimentos delicados do balé. Olhando assim, parece até brincadeira. Mas nesse momento, as meninas trabalham consciência corporal, equilíbrio e coordenação motora. Ufa! E você acha que elas cansam? Você fica cansada? Não. Dançaria muitas e muitas horas? Uhum. Hoje as aulas foram de educação física e balé. Mas a comunidade Nossa Senhora da Conceição, através da Pastoral Social, oferece uma infinidade de cursos. Tem crochê, tricô, violão, coral. Tudo isso gratuito e oferecido por voluntários. São pessoas da comunidade mesmo que se dedicam um pouquinho do tempo, né? Que pra nós é tanto, muito importante, um dia na semana, cada um vem um dia diferente, participar aqui da nossa pastoral. Pra mim é muito bacana, né? Porque eu estou ajudando as pessoas que talvez não teriam esse acesso, né? E aqui elas têm esse acesso à atividade física, que é muito importante pra saúde, cuidar do bem-estar físico, mental. Então, pra mim é muito, muito motivante fazer esse trabalho aqui na igreja. Quem quiser participar das oficinas oferecidas pela comunidade Nossa Senhora da Conceição, pode entrar em contato pelo telefone 3453-6591. As oficinas também acontecem na Paróquia São Geraldo, no bairro Piratininga. Lá o telefone é 3452-9463. No próximo dia 28, milhares de fiéis se reúnem no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu para celebrar o Dia do Padroeiro. Cerca de 100 mil pessoas devem passar pela paróquia, que terá várias celebrações que acontecem durante todo o dia. A programação da festa de São Judas Tadeu começa no dia 18 de outubro, com celebração especial às 8 horas da noite, presidida pelo reitor do Santuário, Padre Áureo Nogueira. A programação completa você encontra no endereço que está aí na sua tela. Viajar é uma excelente opção de lazer, não é? Mas se para alguns é lazer, para outros é trabalho e geração de renda. O turismo é um segmento que cresce muito no país. E por isso, a PUC Minas resolveu dedicar uma semana para falar sobre o assunto. O Brasil é mesmo um país de muitas belezas. Todo o estado tem o seu encantamento. E os números comprovam que mesmo com os problemas, o país atrai cada vez mais turistas. Em 2013, foram quase 5 milhões de visitantes em terras tupiniquins. Já em 2014, o Ministério do Turismo registrou uma alta de 10%. Dentro do turismo, tem um segmento que não para de crescer e que, de certa forma, envolve muitas cidades mineiras. A fé. Só no ano passado, 17 milhões de pessoas viajaram no país por motivos religiosos. O mercado do turismo religioso é algo que cresce cada vez mais. A gente tem um exemplo disso com o Santuário da Serra da Piedade. No ano passado, a gente teve 250 mil pessoas, quase 300 mil pessoas, indo até o santuário. E esse ano, a expectativa é de que esse número dobre, que ele ultrapasse os 500 mil. Isso só para o Santuário da Serra da Piedade. Minas Gerais tem um importante caminho turístico religioso. Ele liga o Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, ao Santuário Nacional Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no interior de São Paulo. São mais de mil quilômetros que passam por 38 municípios nos dois estados. Entre eles, Mariana, Catas Altas e Guaratinguetá. E já que o segmento só cresce, é preciso discutir as novidades. Foi pensando nisso que a PUC Minas escolheu a religiosidade como tema da semana dedicada ao turismo. Nós aqui na PUC estamos sendo pioneiros, porque estamos lançando o primeiro curso com uma determinada ênfase, com uma certificação de gestor de turismo religioso do Brasil. Isso é uma coisa muito importante, não só para Minas Gerais, mas também para o Brasil. Porque no Brasil, a questão do turismo religioso, ela não é debatida, não é levada a sério do jeito que ela merece. Entre os temas discutidos no evento, está a inclusão. Eu costumo citar como exemplo, uma pessoa cega, você vê a deficiência. Uma pessoa cadeirante, a mesma situação. O surdo problema dele é comunicacional. E criar um turismo voltado para essa pessoa, cria-se ainda mais dificuldade. Além das palestras e debates, o evento também teve barraquinhas de comida típica. A Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, precisa da contribuição de todos para continuar com o trabalho de evangelização. Ajudando a Faço Parte, com qualquer quantia, você contribui para a manutenção dos veículos de comunicação da Rede Catedral e Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caetê. Além da construção da Catedral Cristo Rei. Dê o seu sim a Faço Parte agora mesmo. Ligue nos telefones 3319-6111 ou 3209-3559. A capela Maria Estrela da Manhã, que pertence à paróquia Nossa Senhora do Morro, no aglomerado Santa Lúcia, está ganhando uma decoração bem diferente. Em menos de um mês de trabalho, o resultado já chama a atenção. 14 passagens da vida de Maria serão retratadas no painel que vai decorar toda a igreja. A proposta iconográfica é representar 14 cenas da vida de Nossa Senhora, as sete dores e as sete alegrias, comparando com sete dores e sete alegrias das mulheres que frequentam essa capela. Por exemplo, a cena do nascimento de Jesus, nós comparamos com o nascimento da caminhada pela paz. E numa das janelas, justamente onde nasce o menino Jesus, tem uma das mulheres, é merenciana, a gente chama de merê, convidando a comunidade para vir participar da caminhada pela paz. A pintura, que vai transformar as passagens bíblicas e a vida da comunidade em obra de arte, será uma exposição permanente do Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Eu acredito que a capela, Igreja dos Santos Pretos, vai se tornar uma referência em Belo Horizonte. Dois artistas plásticos são os responsáveis por executar a obra. Cleiton veio do Pernambuco especialmente para essa missão. Eu acho que essas diferenças pelo Brasil ser um Brasil continental, elas se perdem nesse momento. No momento que a gente fala de cultura, no momento que a gente fala de arte, de história, essa história se interliga. Então, no primeiro momento que a gente acha estranho, depois a gente vai descobrindo que não tem nada estranho, é tudo muito familiar. Marcial é mineiro, especialista em cultura africana e conta que ficou encantado com o convite. Fiquei encantado com o lugar. Fui muito bem acolhido pelas senhoras. Existe um chá que elas fazem aqui dentro da capela, um chazinho gostoso. Então, você está celebrando a missa e elas estão ali na cozinha fazendo chá. O padre fala, não sabe se é uma capela com uma cozinha ou se é uma cozinha com uma capela. Padre Mauro espera que em quatro meses o painel esteja concluído, mas antes mesmo desse prazo, o visitante tem outros motivos para ir à capela Estrela da Manhã. Nela funcionam outras exposições do Muquifo e é a única igreja em Belo Horizonte em que todos os santos são negros. Vale a pena conferir. A capela Maria Estrela da Manhã fica na rua Santo Antônio do Monte, número 708, na Vila Estrela, ao lado do bairro Santo Antônio. O telefone de contato é o 992-5708-56 e você pode falar diretamente com o padre Mauro. No próximo bloco, você confere, comércio reduz contratações temporárias e mais, exposição mostra aos belo-horizontinos um pouco da cultura da Noruega.